Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando como vocês podem aqui estar observando sobre as ações de Gerdau, tá bom? Gerdau, meus amigos, metalurgia, a gente vê que a cotação fechou aqui no pregão do dia 5 de outubro, tá? Com a cotação de R$10,53, viu? Olha só, leve queda de R$0,13, gosto bastante das ações aqui de Gerdau e olha só, queda leve R$0,13. Nos últimos 5 dias a gente vê as ações aqui caindo R$0,79 e quem comprou já nos últimos 30 dias ela está caindo um pouco mais. R$1,13 são 9% de desvalorização, tá? Somente nos últimos 30 dias, grande parte é influenciada por questões de que variação cambial, dólar está subindo e também commodity. Infelizmente o valor do minério vem aí se desvalorizando. O mercado faz o quê? Uma precificação negativa dos próximos resultados que já vieram aí no segundo trimestre um pouco abaixo, tá? Mas não surpreenderam, a gente já tinha essa expectativa de acordo com as oscilações do valor do minério e também a queda no dólar, tá bom? Então, continuando, eu queria pedir para você que é novo aqui no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu gostei para não perder os nossos próximos vídeos. E claro, se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de dar aquela moral e deixar o seu gostei aqui embaixo, ok? É de graça e não paga nada. Já clica no joinha, dúvida ou sugestão logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Temos aqui quem comprou as ações de Gerdau, a nossa Goal 4, as ações preferenciais. Tem aqui nos últimos seis meses uma queda de R$0,75 e nos últimos 12 meses R$0,51. Mas ela pagou aqui, tá? Dividendo até bacana. Veja que nos últimos 12 meses ela pagou para a gente aqui R$1,16, meus amigos, em dividendos, o que dá um dividend yield de 11%. Baita dividendo legal, muito bom mesmo aqui, ok? Retorno, quando a gente pega para poder observar, tivemos aqui a cotação de R$10,05 como a menor e a maior, R$13,95. Ou seja, estamos aí bem mais próximo da menor cotação do que da maior. O que pode ser um indicativo que as ações estão aí num bom patamar de preço. Eu vou mostrar se elas estão descontadas ou não ao decorrer aqui do nosso vídeo. Somente para poder fechar a recapitulação da cotação. Veja que quem comprou as ações de Gerdau aqui nos últimos cinco anos tem uma valorização de 41% fora dividendos. Você pode aí, o quê? Ter recebido dividendos e reinvestido em momentos onde as ações estavam mais baratas. Ou seja, você reduz seu preço médio e aumenta a sua rentabilidade. No máximo, a coisa fica, meus amigos, aqui interessante. Por quê? Para muitos, pode parecer que houve, de fato, essa queda. Mas, atenção, quem pagou R$21,00 lá em 2006, por exemplo, também teve pessoas pagando R$50,00 acima. Essa mesma pessoa teve a oportunidade de comprar a R$1,39,00 e reduzir o seu preço médio. Ok? Como assim, Lucas? Você foi reinvestindo, reinvestindo, reduzindo o seu preço médio? Ah, mas é impossível. Ah, eu não teria coragem. Estratégia. Ok? Se você segurou as ações durante 10 anos, no momento que ela está mais barata, é uma ação boa, que você acredita, citou, que tem, de fato, uma certa volatilidade, a gente tem que estudar antes de investir nesse tipo de ativo. Olha só. Por exemplo, quem comprou, vou nem pegar R$1,00, vou pegar aqui R$2,70,00. Veja que teria uma rentabilidade somente na cotação, ok? De mais, meus amigos, de 280% fora dividendos que ela pagou neste período. Vamos lá, continuando. Primeira de hoje, eu queria comentar com vocês o quê? Ela tem uma projeção de investimento aqui de R$11,9 bilhões até 2026. Baita investimento legal. Isso aqui agrega demais. Primeiramente, no patrimônio da companhia, fortalece a sua geração e, consequentemente, meus amigos, ela pode aumentar margens, ter um resultado muito maior lá na frente. Ok? Investimento, eu sempre gosto quando as companhias fazem investimentos, desde que esteja alinhado com a estratégia. E é o caso aqui, a empresa espera que esta ampliação de investimentos gere um crescimento potencial do EBITDA anual no valor de R$4 bilhões ao final do período, entre 2021 e 2031. Olha só. Esse aqui é o período de 10 anos. Olha só, meus amigos, isso porque até aqui já foram adquiridos 27,7% desse total. Desse total de quê, Lucas? Ela vem comentando aqui para a gente desse total do investimento. Até 2026, ela espera investir R$11,9 bilhões. Ela já vem investindo bastante. Cerca de R$3,3 bilhões ela já investiu. Ela tem aqui ainda, em planejamento, mais 73%, que dá o restante R$8,6 bilhões projetados aí de 2024 a 2026. Eu acredito bastante nesse setor. Eu tenho exposição, não através da Gerdau, mas vale bastante a pena a gente trazer aqui porque tem gente que tem preferência por ela. E cabe, meus amigos, mais de uma ação do mesmo setor na sua carteira, desde que você faça, pelo menos, esse tipo de análise que a gente faz aqui, pelo menos uma vez ao mês, pegue as últimas notícias, comunicado, fato relevante, aviso aos acionistas, veja o resultado da companhia. Tudo isso aí você tem que acompanhar. Veja mais uma notícia aqui positiva, finalzinho agora de setembro. Apesar do mercado difícil, Gerdau, ela está bem posicionada. E não só eu que estou falando, veja só, são analistas do BTG Pactual, a máquina de fazer dinheiro, eles têm também a carteira recomendada deles. Só estou trazendo para vocês evidência que ela está no caminho certo, ela está investindo, como eu falei para vocês, mesmo que o cenário, o mercado atualmente está um pouquinho difícil. O lucro da companhia já veio reduzindo aí, olha só para vocês observarem que no segundo trimestre ela teve uma queda no seu lucro de 50%. Queda não é prejuízo, queda no lucro não é prejuízo, somente o lucro reduziu. Ainda assim ela teve um lucro e pagou, meus amigos, ainda bons dividendos. Quem não se lembra, veja o nosso vídeo mostrando aí, tá bom, o resultado da companhia no segundo trimestre. Mas eu vou revisar rapidamente, olha, lucro líquido está de 2,1 bilhão, sendo que no primeiro trimestre foi 2,4. Então teve uma queda já versus o primeiro trimestre, mas ainda assim, olha o tamanho. Olha o tamanho desse lucro, 2,1 bilhão aqui, bilhões de lucro. Próxima data importante para a gente voltar aqui, terceiro trimestre, ok? Quando ela liberar o resultado vai ser quando? Novembro, ali por volta do dia 6, dia 7, após o feriadão, a gente volta trazendo para vocês aqui o vídeo sobre o resultado. Esperamos aí boas notícias. Temos inclusive também, né, o quê? Um preço alvo, ó, hora de tomar o remédio. Um preço alvo, meus amigos, aqui para as ações de Goal 4, né, nossa guerra da alvo de R$12,00, ok? Bem bacana, né? A gente vê aqui, ó, preço de entrada R$12,00, um alvo parcial R$12,44, alvo principal R$12,97, tá? Objetivando aqui uns ganhos de 7%, porém, isso aqui era em junho, as ações caíram, esse ganho aumentou. A gente está falando de quase 20% se ela bater ali R$12,00, R$13,00 fora potencial de dividendos. Isso aqui, ó, é na capa do Google Finance. Colocou ali, vai aparecer para vocês. Tem outras casas de análise que vão colocar também, né, preços alvos maiores. Olha só para vocês observarem aqui, ó, preço justo de R$18,50, quando a gente pega o Goldman Sachs, colocando aqui R$26,00 para R$30,00. Mas aqui eu acho que eles erraram, eu acho que era GGBR, que é o outro ticker, tá, da Gerdau. O Goal é o ticker da Holding, GGBR é o ticker da Gerdau. Tranquilo, ó, Goal é a Gerdau Metalúrgica, tá? A gente já explicou aqui essa diferença também no canal. Continuando, veja, ó, Bank of America começou a cobertura da Metalúrgica Gerdau, que é a Holding, com preço alvo de R$16,00 e recomendação de compra também. Então, veja, vão haver, né, diversas opiniões aí em várias casas de análise, mas na grande maioria a gente tem o quê? Preço acima do patamar atual, o que indica para a gente que o mercado está otimista, como eu já mostrei para vocês, e que, segundo eles, ela pode se valorizar. Tranquilo, não sou eu que estou falando. E também não estou recomendando compra, venda ou investimento. Continuando, meus amigos, eu quero mostrar para vocês sobre dividendos que ela anunciou. Por mais que o lucro caiu, tá vendo? Como a companhia está bem posicionada, ela tem bons indicadores, saúde financeira está em dia. Mesmo com queda no lucro, olha só, R$1 bilhão em dividendos anunciados aqui, o que é, para mim, bastante interessante. E para poder finalizar, vamos lá, visualizando aqui alguns indicadores no Status Invest. Veja, temos 100% de Tegalong, R$75 milhões para as ações de Goal 4, lembrando que tem GGBR também, que é ali as ações principais. Aqui a gente está falando da holding. E um desconto, o que eu acho extremamente interessante. Sempre, sempre que possível, pagar em boas ações, em ações também mais arriscadas, ainda mais, tá? Eu acho ainda mais importante você pagar um PVP aqui abaixo de 1. Mas muito cuidado, em alguns casos, isso pode estar mostrando para a gente um problema. Às vezes o PVP vai estar até negativo. Nesse caso, a ação tinha que pagar para você comprar ela, ok? Não é o nosso caso, que temos um desconto atualmente de 37%. Então, meus amigos, a cada R$0,63, você consegue comprar R$1,00 de patrimônio nas ações aqui de Goal 4. PL está muito bacana, por mais que o lucro caiu, olha só, em menos de 4 anos, se ela permanecer entregando esse nível de resultado, mesmo com lucro em queda, você pode reaver os seus investimentos com o lucro da companhia. Veja, saúde financeira está em dia, mas debilhar muito bacana, acima de 20%. O nosso retorno sobre o capital investido, que é o ROIC, e o retorno sobre o patrimônio, que é o nosso ROIC, estão aí em 18%, o que é muito positivo. O que é que temos aí? Então, melhorar margens, que não depende 100% da gente. Temos que observar variações cambiais, estamos falando de um setor cíclico, então é extremamente importante a gente observar estes pontos aqui. E também, commodity, commodity varia, ela pode subir, ela pode descer, e ainda tem o plus, infelizmente, da questão dolarizada, que impacta demais. A nossa moeda, que ela é mais fraca, viu? E sobre dividendos, para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, veja que temos o seguinte ponto. Ela fez aqui o último anúncio, lá no mês de agosto. Grande é a possibilidade, assim como ela fez em anos anteriores, no caso a gente tem aqui na tela 2021, o anúncio de JCP e dividendos no mês de novembro. Ela pode repetir, veja o que eu trouxe para vocês, que ela vai fazer anúncio de resultados em novembro. Então, se o resultado vier interessante, vier positivo, grande é a possibilidade dela fazer o quê? Anúncio de dividendos. Ficou com alguma dúvida? Deixem para a gente nos comentários, eu vou finalizando por aqui o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu gostei para não perder os nossos próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima. E aí E aí